Fala gente, hoje nós estamos conhecendo o residencial seleto aqui na rua Marabá em Capão da Canoa Andamento das obras, 96% concluído, prazo de entrega, dezembro de 2020 Nós estamos aí praticamente com 10 meses adiantado Vamos conhecer esse lindo empreendimento, ele tem uma infraestrutura diferenciada Vou mostrar pra vocês aqui o hall de entrada, dá uma olhada Aqui temos o hall de entrada com todo esse paisagismo diferenciado Olha só, desde aqui, porcelanato, pé direito alto, não está 100% concluído ainda Mas é um empreendimento lindíssimo, vale a pena conferir Eu vou te mostrar um apartamento de 3 quartos decorado aqui E vou te mostrar também um apartamento de um dormitório Vem comigo, vamos lá conhecer esse imóvel Esse nosso ajudante, William Dá um oi William pra todo mundo Aqui então, é o hall de entrada do nosso querido edifício seleto Deixa eu ligar as luzes aqui, tá ligado? Aqui a gente tem já na entrada dois elevadores Vai ter dois elevadores, serviço social Agora vamos conhecer a infraestrutura desse empreendimento Vem comigo Gente, subimos aqui então, 12º andar Vamos conhecer a infraestrutura Mas antes, note que a gente tem um acesso aqui também pra cadeirante Pra subir aqui em cima É um empreendimento pensado nos mínimos detalhes Vamos conhecer então a nossa infraestrutura Vamos subir aqui Convido você a subir Aqui à esquerda Então a gente tem o nosso salão de festa Olha, prontinho já Já tem alguns proprietários que compraram apartamentos mobiliando Os seus apartamentos, né? Aqui é a entrada do cadeirante Aqui a gente tem alguns armários Deixa eu mostrar pra você Cadeado Ali pra guardar luz e tal, né? Aqui então tem churrasqueira pronta, revestida Temos já uma geladeira novinha Aqui uma ilha toda de granito Já com o nosso micro-ondas Gente, quero mostrar pra você um detalhe aqui Olha só Olha que show isso aqui Tô com controle das cortinas aqui Aqui da nossa churrasqueira Vamos abrir ela comigo Vamos lá Aqui Na minha mão, controle Cortina número 1 Subir Vamos subir Cortina número 2 Subir Número 3 Subir Número 4 Subir Número 5 Subir Número 6 Número 6 Número 7 Gente Todas automatizadas Olha agora o que nos espera Por trás das cortinas Na frente do salão de festa Nós temos uma piscina com borda infinita E com uma vista maravilhosa Uma vista fantástica pra cidade de Capão da Canoa Pra serra Pra serra Pra lagoa E pro parque eólico Quer ele fora Vem comigo Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui Vamos abrir aqui Olha o que nós temos aqui gente Uma piscina de concreto Toda revestida Com uma vista cinematográfica A câmera não tem a qualidade de um olho humano Mas dá pra ter uma pequena noção Olha a vista Lá atrás é o parque eólico Olha lá Os cataventos piscando Um dia ele não tá muito bom Ele tá nublado pra chover Mas lá a gente consegue ver a serra Dá pra ver a chuva Olha essa piscina gente Na frente do salão de festa No décimo segundo andar O edifício é bem pertinho do nacional Gente ainda tem unidades à venda Ainda tem algumas condições especiais de pagamento Aqui o nosso salão de festa Olha que show Olha que show Imagina os apartamentos Ficou curioso? Quer conhecer um apartamento? Vem comigo que eu vou te mostrar um apartamento De um dormitório E vou deixar o link aqui pra você acessar depois Os de três dormitórios Que também é um espetáculo Vem comigo então Fica aí